Bom, galera, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo pra sair e continuar, beleza? Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei pra ela continuar mesmo, entendeu? Manda pro seu amigo, pra sua amiga, pra todo mundo que gosta aqui da série, beleza? E, bom, galera, vamos fazer um acordo. A gente tá pegando, geralmente, 10, 11 mil likes por episódio, né? Vamos fazer uma meta aqui. Se a gente pegar 16 mil likes, eu faço um mega especial com muito tempo de duração pra vocês. Uma muito fera mesmo, tá, mano? Manda pro seu amigo, pra sua amiga, pra todo mundo que você conhece, pra eles também verem o episódio, também deixarem o like, também se inscreverem aqui no canal. Demorou, galera? Então eu conto com todo mundo divulgando, beleza? E daqui a pouquinho temos Pokémon XYZ, beleza? Então é isso aí, fiquem com o vídeo, valeu, falou e tchau! Hoje é dia dos namorados e eu preciso, preciso acertar dessa vez o que essa galera gostaria de ganhar. Hum, ano passado eu meio que errei, né? Eu comprei só chocolate pra ela, ela não gostou! Ela falou que eu tava querendo deixar ela gorda e fora de forma. Ai, meu Deus do céu, eu não entendo a sarada das vezes. Mas tá, eu falei pra minha mãe comprar um presente, será que ela... Ai, é claro, é claro, é claro, ela vai amar isso! É um óculos novo, como ela não vai gostar? Como que eu nunca pensei nisso antes? Ai, meu Deus do céu, eu vou mostrar pro tio Sasuke, ele vai saber, ele vai saber se ela vai gostar ou não, eu tenho certeza disso. Cadê o tio Sasuke? Por que que ele tá pulando em cima das árvores igual um idiota? Boruto! O que que você tem com esse presente? Ah, é pra Sakura. Você comprando o presente dos namorados, tio Sasuke? Eu já falei que eu mudei, eu não sou mais que nem antes. Ai, que fofinho você, tio Sasuke! De Boruto, já comprei pra você embalar depois, se você tiver presente pra sarada. Ah, você comprou... Ah, eu comprei uma coisa pra sarada. Então embala depois aí dentro. Tá bom, quer saber o que eu comprei? O que? Eu comprei um óculos novo pra ela, tio Sasuke, acho que ela vai adorar! Eu acho que é a cara dela, eu comprei aquele óculos desde quando ela é criancinha. Deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma olhada. Olha, ela usa aquele vermelho desde quando ela era criança, tio Sasuke. Hum, eu acho que ela não vai querer esse novo. Ah, lógico que vai, tio Sasuke, é o óculos mais novo que tinha na loja, é o mais caro! Olha, eu daria um novo visual pra ela, uma roupa nova, entendeu? Não um óculos, porque tem um motivo, entendeu? Que motivo? O óculos, ela é horrível, tio Sasuke, cai entre nós! Tu sabe que ela... Sabe que ela usa óculos não por causa que ela tem problema de visão, né? Quê? Tipo, ela não tem problema de visão, ela tem o Sharingan, o olhar dela é perfeito. Então por que que ela usa um óculos antes de quando ela era criança? É que esse óculos aí foi dado por uma amiga nossa muito tempo atrás, minha da Sakura. Ah, uma amiga de vocês? Sim, a Karen, ela ajudou no parto da Sarada. E quando ela nasceu, ela deu óculos pra Sarada, entendeu? Ah, e aonde que tá essa Karen? Ah, faz muito tempo que eu não vejo ela. Ah, e mais uma coisa, ela é do mesmo clã que você, sabia? Ela é uma Uzumaki. Ela é uma Uzumaki? Sim. E... Ah... Ah... Sério? Uhum. E por que que eu não conheci ela? Porque faz tempo que a gente não vê ela. Ela já deve ter bem velha já, mais velha. Ah, então a Sarada não vai gostar desse óculos? É, é bom tu escolher outra coisa, hein. Ai, o que que eu vou comprar pra ela? O que que eu vou comprar pra ela? Eu não faço nem ideia agora. Ai, meu... Uma blusa, sei lá. Ai, não sei, você não pode me ajudar em comprar nada. Eu não sei agora como comprar. Ai, eu vou, ó, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou ir no outro lado da vila e você, ó, eu vou buscar alguma coisa pra ela, entendeu? Eu vou tentar buscar, vou te ajudar, tudo bem? Tá bom, então eu vou... Mas me dá esses óculos aqui, me dá esses óculos aqui. Por que você gostou dele e vai usar? Não, nunca faria isso. Com licença, dá aqui esses óculos aqui. Não, esse... Ah, é, deixa que eu fico presente mesmo. Tá, já volto. Ai, tá bom. Já volto, hein. Ai, meu Deus, ele gostou do óculos, ele vai usar agora. Ai, meu Deus do céu, eu nunca vi um cara como ele. Ai, ele realmente mudou, né. Mas tá, eu preciso lá pra ver quais são as minhas missões do dia hoje. O que que tem pra fazer, eu não sei. Ai, meu Deus. Ai, o que que eu vou fazer na vila hoje? Ah, 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 me... Que que... Meu Deus, que que é todo o mundo... Todo esse... Meu Deus do céu, é o Kawaki. É o... Ah, está todos aqui, borotinho. Venha. Kawaki, essa voz é sua. Vem aqui enfrentar a gente E todos os inimigos Por que você está na vila? Por que está todos vocês aqui? Eu já derrotei todos vocês Você é muito Mas muito corajoso De deixar a gente vivo Depois do que a gente fez Então vocês todos estão trabalhando Juntos agora É lógico que sim E o que vocês querem aqui na minha vila? A gente quer O seu filho E você Você ainda quer trabalhar para vocês? Lógico que eu quero Eu nunca vou trabalhar com vocês Nem que eu tenha que morrer agora nessa guerra Então quer dizer que seu filho vai trabalhar com a gente Meu filho vai o que? Trabalhar com a gente Meu filho não vai trabalhar Com vocês Já temos um pedacinho dele aqui? Ele não vai trabalhar com vocês Ele não vai trabalhar com vocês Nem que eu tenha que derrotar Meu Deus Meu Deus, eles são muitos Meu Deus, eles são muitos Acho que eu não vou conseguir mesmo Eu não vou conseguir mesmo derrotar eles Meu Deus do céu Meu Deus do céu O que que eu vou fazer? Moruto, vem cá Vem cá que eu vou te matar Meu Deus, é muita gente É muita gente Eu não vou conseguir Eu tenho que derrotar esse daqui primeiro Tá, esse daqui já foi Tem até gente do clã Moruto, eu quero ver você me vencer Meu Deus, olha quantas pessoas Meu Deus, é tudo inimigo Agora estamos trabalhando junto Não, 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 não Moruto, lembra de mim, né? Quero ver se você vai conseguir me derrotar agora Meu Deus, até o Orochimaru tá ali Meu Deus, até o meu filho tá ali Até o clone Tá, eu tenho que derrotar um pouquinho por pouquinho Que se não, eu já era Deixa eu pegar o Kawaki Deixa eu pegar esse Kawaki Vem aqui, Kawaki Você não vai me derrotar Você não vai me derrotar Meu Deus, meu Deus, eles são muito Eles são muito Vai ter batido Tudo mesmo Meu Deus, eles são muito mesmo Meu Deus, o que que eu vou fazer aqui agora? Vocês não vão pegar o meu filho Não vão pegar Razenga Tá, tá Meu Deus, eles são muito Eles são muito Eles são muito Eu não vou conseguir Eu não vou conseguir Eu não vou conseguir derrotar Isso é todo o seu poder, meu filho? Esse não é todo o meu pai Meu Deus, eles são muito mesmo Eles são Ai, o que que eu vou fazer aqui? Cadê o Tio Sasuke? Cadê o meu pai? Cadê todo mundo agora? Ah, não tem nem o Tio Sasuke agora pra te proteger Eu não preciso da proteção Dele! Então por que tá choramingando por aí? Eu não tô choramingando Eu só tô protegendo a minha vila Você tá choramingando, Boruto Você para de falar que eu tô Tá Os Edson já foram Tá Meu Deus, ele trouxe até o clone do meu filho Ele trouxe até o clone do meu filho contra mim É pra você ver que já ganhamos essa guerra Vocês não ganharam É questão de tempo até você perder totalmente Vocês não ganharam essa guerra Sabe por quê? Enquanto eu estiver vivo Eu vou estar lutando contra vocês Vocês não vão levar o meu filho Vocês não vão levar ninguém aqui Então logo você vai morrer Então E seu filho trabalhará conosco Ele não vai trabalhar com vocês Cadê você? Cadê você? Lógico que vai Ele não vai trabalhar com vocês Meu Deus, agora tá o Orochimaru E o coisa contra mim O caos contra mim Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Você enganou o Orochimaru, então, né? Eu não enganei ele Eu não enganei Ah, enganei sim, na verdade Meu Deus, o que eu posso fazer? Ai, ai, ai Isso foi um sonho Que sonho horrível Que sonho horrível Que sonho horrível que eu tive Meu Deus, tio Sassi Eu acabei de sonhar Que eu acabei de lutar Com o Kaohaki Com o Orochimaru Com o pessoal do Kano Tsuki Com um monte de Zetsu Com o filho Com o clone do meu filho Meu Deus, que sonho horrível Você sonhou nada Vem cá Eu tenho que te curar Os teus curativos aqui Peraí, vem cá Olha o teu braço aqui Com licença Isso não foi um sonho? Lógico que não foi um sonho Você tá louco? Eles realmente estavam aqui? Sorte que eu tava ali Pra proteger depois Mas você tava desmaiado Ali no chão Tinha o Orochimaru Tinha o Kaohaki Tinha os outros Tsukis Tinha os Zetsus Meu Deus, quanta gente, Boruto Como assim? Ai, eu também não sei Eu vou Tenho que ir lá defender A vila de Sasuke Não, não Já derrotei Eu usei meu Suzano perfeito Pra pelo menos Determ eles E eles Ai, ai Eles conseguiram Levar meu filho Seu filho? É Ai, meu Deus Eu tenho que checar depois Eu não tava comigo Eu tava com a Sakura Ai, eles levaram certeza Se você não tava com ele Eles levaram certeza Ai Não, não Vem cá, vem cá, Boruto Vem cá Vem cá Ai, ai Certo Se eles não tava com você Eles levaram o tio Sasuke Porque Ah, não, não Não, não, não Eles queriam isso E Mais uma coisa Tio Sasuke O que? Agora que eu domino O modo CNA Faz algum tempo já Eu consigo sentir Meio cabeça dos outros Sim O meu pai Tá em alguma missão Fora da vila ou não? Não Ai, meu Deus Tio Sasuke Tio Sasuke